Música 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 Momento importante que você chega para ajudar o técnico Fernando Marteoli, qual é a satisfação que você está se tendo nesse exato momento em vestir a gloriosa camisa do ABC do Futebol. Estou muito feliz, é uma oportunidade única para mim. Fico muito agradecido pela torcida, pelos meus companheiros, pela recepção. É um clube muito grande e espero poder agregar muito ao time e com certeza vou dar meu máximo. Lucas, fala um pouquinho do seu retrospecto do último ano de 2022, antes de chegar no ABC. Música 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 E aí fui para o Ursilio Luz, aonde cheguei pra Copa Santa Catarina, e na Copa Santa Catarina, chega a ser o artilheiro do campeonato. Aí ficamos de férias, fomos jogar o Estadual esse ano, voltei a jogar o quarto jogo, aí joguei um jogo contra o Havaí e fiz um gol contra o Havaí, um gol importante. e o nosso time veio de uma crescente muito boa lá, um campeonato muito bom do Ercílio lá e espero trazer o ótimo campeonato para cá também, bom jogo, com certeza que vamos conquistar grandes coisas aqui. A Bidu, você não possa conhecer um pouco mais sobre as suas características, como é que você gosta de jogar sem estar tanto mais de lado, joga também de centroavante, joga um pouco mais atrás, como é que prefere jogar o de pau? Ah, eu prefiro, na verdade eu prefiro jogar, né, prefiro jogar onde o professor achar que tem que me colocar, estou à disposição, ele sabe que minhas características são pelo lado, um jogador de força, velocidade, né, que ajuda na marcação, finaliza muito bem e onde ele colocar, fico satisfeito. Fala os princípios que cativaram o De Paula Vives Tecnos do ABC. Ah, primeiramente pela história do clube, né, clube muito grande, torcida linda, que me apaixonei, quando o Mac Oli foi me contando, eu fui pesquisando, sabendo, fiquei apaixonado, uma torcida muito linda e amanhã será um grande jogo, onde vamos buscar um grande resultado. De Paula, esse viz campeonato paulista e você chegando no ABC, sabe que aqui é um caldeirão, né, o ABC recebe o Grêmio aqui amanhã pela Copa do Brasil e já começa no Brasileiro. O ABC é o terceiro com a maior chance para subir para a Série A. E aí, chegar agora nesse clube, como é que fica? Ah, tem que estar os pés no chão, né, nós sabemos da história do Grêmio também, um time muito grande, mas também nós sabemos da nossa capacidade, um time nosso muito forte e não vamos baixar a cabeça para ninguém, porque nós sabemos da nossa qualidade. E o grupo aqui, qualificado, evidentemente, que veio, foi muito bom lá de fora, conhecedor de muita gente aqui, e tal. Sim, eu joguei com bastante jogadores lá no Oeste, né, o Evelyn, o Vansan, o Fábio Lima, o Eliton que chegou há pouco tempo também, bastante jogadores. O Ceará. Sobre a adaptação, já trabalhou com o Marquinhos ali no Oeste, aqui vai acabar com a cidade? Sim, sim, já trabalhei com ele, sei como que ele gosta, né, já sei, conheço bastante. Só mais um aqui, expectativas para a Série B, o que você pode falar aí, o que você espera para o campeonato esse ano? Ah, nós esperamos começar muito bem, né, começar muito bem, para lá na frente, primeiro começar bem, para depois pensar em classificação, para poder subir para a Série A, mas o foco é começar bem, primeiramente, depois vamos, pouco a pouco, em degrau, em degrau, subir para a Série A, se Deus quiser.